Gostei muito a maneira com que ela passa as informações, sabe? A tua didática, ela é muito leve. Ela é muito leve. Eu sou Bianca, eu tenho 60 anos, eu moro com meu marido e minha filha é mais nova, e meu filho mais velho mora com a minha nora, em Novo Burgo, Rio Grande do Sul. Faz tempo que vocês moram nessa casa? Nessa casa nós moramos, deixa eu ver, 17 anos, 18 vai fazer agora, em julho. Ah, então ela tem bastante influência na vida de vocês, né? É, ela foi construída conforme as nossas ideias que a gente vinha com o passar dos anos. Nós queremos isso? Não. Nós queremos aquilo? E aí, depois, então, aconteceu. Sobre o Feng Shui, você já conhecia o Feng Shui? Você conheceu... Me explica como você veio parar aqui comigo, da onde que você me encontrou? Contigo, contigo foi aleatório, onde eu assisti, eu acho que uns vídeos que correram no feed e ocorreu uma empatia. Aí eu comecei a ver mais coisas a ter o respeito, aí depois entrei para a semana do Feng Shui, né? Aí eu digo, gostei, sabe? Eu falei para o meu pessoal, gostei muito. A maneira com que ela passa as informações, sabe? A tua didática, ela é muito leve. Ela é muito leve. Eu tive contato com pessoas, o Feng Shui, onde... Até daqui de Novo Hamburgo, uma pessoa que foi morar em Florianópolis, que agora está trabalhando lá. E eu acho ela... Eu não sei se eu acho ela muito pesada, da maneira com que vai aplicar. Eu acho que tu tem que ter muito mais horas de estudo em cima para conseguir aplicar. Porque daí tu tem que pesquisar bem mais coisas, é com bússola, é com... sabe? Daí não gostei, não gostei realmente. E o que você está achando do curso? Está conseguindo acompanhar ali? Era o que você esperava? Não, está muito bom mesmo, muito bom, muito fácil o entendimento, sabe? Tu consegue administrar... Claro que em certos momentos te bate um pavor, tá? Além da questão que o analfabetismo digital, na minha faixa etária, é algo, né? Tu há de convir. Esse é o primeiro curso online que você está fazendo ou já fez algum? Não, é o primeiro. E está sendo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Quando tu me enviaste as explicações do Zoom, como a gente tem feito reuniões com o colégio, através do Zoom também eu já tinha ele instalado, né? Aham. É. E daí meu marido estava junto, escutando o áudio, aí eu disse assim, ó, isso é a explicação. Não do jeito que vocês me passam as explicações, né? Mas ele, pois é, nossa, ele explica minuciosamente, eu disse, pois é, sabe? Então até ele ficou admirado, sabe? Que legal. Muito bom, muito bom. É, teve um elogio dele também, viu?